Bom, o nosso próximo exercício vai ser usando a função CONTE-C. Essa função é importante porque ela permite a gente contar uma determinada situação na planilha. Por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui uma lista de atletas. E eu quero saber quantos atletas foram aprovados na situação. Eu quero contar somente os aprovados. Então vamos lá. A igual... A função é CONTE-C. CONTE-C. Então primeiro eu tenho que definir o meu intervalo. Então aqui esse aqui é o meu intervalo. Ele vai de B2 até B10. Ponto. É ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o meu critério. Qual é o meu critério? O meu critério é entre abre aspas, aprovado. Pronto. Enter. Aí ele vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Perfeito. Vou trocar até aqui. Troquei esse aprovado. Aí esse reprovado eu vou colocar aprovado. Já mudou para 6. Tá? Então é uma função muito importante quando eu tenho, por exemplo, uma planilha com muitas linhas e eu quero saber contar somente uma determinada situação. Aí se eu quiser contar os reprovados, professor. Aí você muda aqui o texto, ó. O texto vai ser reprovado. Três. Eu posso criar aqui também, ó. Quantidade de alunos reprovados. Tá? Aqui eu vou manter o aprovado. Aprovados. Aprovado. E aqui embaixo eu vou copiar essa fórmula e vou colocar aqui o reprovado. Três. Perfeito? Posso colocar negrito. Posso centralizar aqui, ó. Vou marcar aqui a caixinha. A borda, né? Da caixa. Ok? Então agora vamos para o próximo comando.